a gente se conheceu no bexiga em frente ao café aurora uma festa de halloween então foi dia 29 fazendo cinco anos agora essa semana de 29 sábado a gente é bebido bastante não era um casal nada natureza não tinha nada a ver com hoje e foi a gente conheceu por volta acho que das três da manhã quatro talvez no outro dia foi mais certo de falar na verdade a gente conheceu mesmo dia seguinte quando a gente acordou